Quer saber? Agora então, vocês vão ver um sacode Mas você só é a Didi, tu tá? Representa a mulherada Didi de sarrinha, rela à frente, já tá pronta pro avate Elas tão metendo bronca, elas querem o espregue, esprega Vem que vem no espregue, esprega Vem que vem no espregue, esprega Vem que pogue, 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 pogue Vem que vem no espregue, pogue, 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 pogue Tá ligado que a qualidade de tudo é mó cantar? Tá ligado aqui. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau